O Arranha do bairro Socoronó, 22 de junho de 2001 O Arranha do bairro Socoronó, 22 de junho de 2001 O Arranha do bairro Socoronó, 22 de junho de 2001 O Arranha do bairro Socoronó, 22 de junho de 2001 O Arranha do bairro Socoronó, 22 de junho de 2001 O Arranha do bairro Socoronó, 22 de junho de 2001 O Arranha do bairro Socoronó, 22 de junho de 2001 O Arranha do bairro Socoronó, 22 de junho de 2001 O que é isso?